O sonho de todo capoeirista era ir à Bahia. De repente, a Bahia vem até Florianópolis. Meu nome é Norival Murilo de Oliveira. Nasci na ilha de Itaparica. É o 22 de junho de 1945. Sou conhecido no mundo da capoeira pelo apelido de No. O meu contato com a capoeira aconteceu ainda muito jovem. Com meus quatro anos de vida, fui incentivado pelo meu avô, o velho alegário. Aos sete anos, mudei para Salvador e fui morar em um bairro chamado Massaranduba. É um bairro da cidade baixa, da periferia de Salvador. E lá conheci o mestre Newton. Eu dei continuidade ao meu aprendizado. O mestre Newton me levou à presença dos mestres dele, que eram o Pirro e o Zeca, que também passaram a me ensinar. Aos 18 anos de idade, 18 de setembro de 1964, o meu mestre me deu as condições para ensinar. Me entregou o meu certificado e a minha primeira academia, que chamou-se Retintos, que eu fundei no mês de novembro de 1964. Essa academia durou cinco anos. Daí troquei o nome para a Academia de Caperangola Orixás da Bahia. E em 1979, fundei o Grupo de Caperangola Palmares da Bahia. E o Grupo Caperangola Palmares se espalhou, se alastrou pelo mundo. O que me deixa muito feliz e eu pretendo dar continuidade a esse trabalho, até quando se fizer necessário ou até mesmo quando Deus quiser. Eu vi pela primeira vez a capoeira lá em Curitiba com o mestre de Sergipe, fazendo uma demonstração numa praça pública. E em 76, vim para Florianópolis estudar, fiz faculdade de educação física. E nesse meio tempo eu sempre com a vontade, depois que eu vi a capoeira, fiquei com vontade de aprender. E na praça 15 eu ouvi o som do birimbau. Estava do outro lado da praça e escutei o som do birimbau. E fui de encontro ao som e conheci o mestre pop. Eu nasci em Campo Grande, no dia 19 de março de 1953. Iniciei minha praça da capoeira em 1975. Com o mestre Gato de Sinhar e posteriormente fui treinar com o mestre Fernandinho, ambos discípulos de Caixara. E vim aqui para o sul do Brasil em 1976 para 77. Não vim pela capoeira não, eu vim como era artesão, eu participava do movimento hippie da época. E aí vim para Camboriú, para a feira de artesanato de Camboriú. E aí, terminando a temporada, eu vim para Florianópolis. E como eu tinha vontade de aprender, perguntei se ele sabia a capoeira para ensinar. Ele falou, posso ensinar o que eu sei. E aí ele disse, não, então vou conseguir um espaço. Eu não consegui um espaço até com nome sugestivo, que foi a Casa Bahia Arte, uma casa de artesanato. Ali na, atrás do clube 12 de agosto, na rua General Bentecute. Eu ficava tocando birimbau na Praça 15 e as pessoas curiosas não sabiam o que era o instrumento, me perguntavam o que era. E até numa ocasião eu passo um senhor, que era da Secretaria de Cultura. E esse senhor, que era o professor Nobre Gasfontes, ele me convidou para fazer uma apresentação no Educandário 25 de novembro. Nesta ocasião, passavam dois capoeiristas aqui na ilha, que eram o Marcio Nilo e o Armando, que eram discípulos de Mestre Pinatti. E eu os convidei para que eles fossem comigo até o Educandário. Aí nós fizemos a apresentação, as crianças lá do Educandário ficaram maravilhadas com a capoeira. E aí no dia 1º de agosto de 1967, comecei a dar aula no Educandário. Em 1977 chegou o mestre aí, o mestre Pop, e pronto, iniciou o trabalho social lá, naquela instituição. Eu era uma criança lá e tal, e ali tive a oportunidade de conhecer a capoeira. Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu cheguei muito jovem, né, em termos de capoeira. Eu estava com 24 anos e com dois anos e meio de capoeira, né. Então eu tinha muito pouca experiência. Inclusive quando o professor Nóbregas Fonte me convidou, eu disse a ele, eu falei, olha, eu sou inexperiente, eu nunca dei aula, embora desse, puxava umas aulas lá para o mestre e tal, mas para dar aula e ter responsabilidade com o grupo, eu não tinha tido essa experiência, né. Mas mesmo assim ele insistiu e aí começou toda uma trajetória, né. Começou, essa experiência foi na prática mesmo, né, no dia a dia com as crianças. Começou, essa experiência foi na prática. Começou, essa experiência foi na prática. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Depois de um tempo que eu estava lá no educandário, a direção permitiu que eu desse aula para a comunidade. O mestre abriu um espaço lá mesmo, para os funcionários e para alguns externos, algumas pessoas que iam lá fazer o treino. Aonde eu, de vez em quando, ia lá visitar e conviver lá com o trabalho dele. E desde aí não parei mais de conviver com o mestre e aonde ele ia a gente procurava estar junto. E os exercícios eram os próprios movimentos da capoeira. Não tinha muita coisa de alongamento, a gente não tinha muita noção, ele mesmo não tinha muita noção disso. O treino básico do que ele sabia, as gingas, as esquivas, sem muito fundamento, sem muita história de capoeira, porque também tinha pouca experiência. Mas, aquele intuito de ensinar o que ele sabia. O mestre já tinha um espaço fora do orfanato, na Francisca Solentino. Que nós lá do orfanato, nós também frequentávamos o espaço lá. Então, ali foi, acredito eu, que fora do orfanato, foi o primeiro espaço de capoeira. O primeiro foi no orfanato, lá no Mãe do Candário. Chamou-se Grupo de Capoeira Quilombos Palmares. Era a nossa escolinha lá, né? E quando o mestre fez esse espaço na Francisca Solentino, já se chamava Birimbau de Ouro. E o nosso trabalho lá do orfanato foi sendo incorporado ao Birimbau de Ouro, entende-se? Tanto é que nunca mais se falou em homens formais. E ali eu montei a primeira academia. E aí muitos jovens da classe média, universitários, foram fazer capoeira lá. Foi uma época bem bacana, assim. Foi, tinha trânsito de manhã à tarde e à noite, vários horários e tal, e a roda na sexta-feira. Eventualmente aparecia um capoeirista que vinha de fora, né? Os de São Paulo, do Rio de Janeiro. Mas aqui no Sul, nessa época, não tinha muita capoeira. O pessoal lá em Curitiba, são alunos do Mestre Egipto e em Porto Alegre, alunos do Mansueto, né? Então, nessa época, as rodas eram a roda só com nossos alunos. Nessa época, em 77, 78, 79, até 80, eu não lembro de ninguém dando aula de capoeira, assim. Tivesse um trabalho como mestre, entendeu? As pessoas que faziam capoeira aí eram alunos dele. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí ela apresentou, um dia combinamos, ela foi lá e apresentou a gente para o Calunga. O nosso professor sempre foi o Calunga, desde o início até hoje o Calunga é o nosso professor, agora é o nosso mestre. E eu comecei porque eu vi o Jerry e o Jerry me convidava para treinar e aí eu achava muito legal aquilo tudo que o cara podia fazer. Aquela atividade me chamava muita atenção, por ser uma atividade brasileira principalmente. E foi muito legal, era o Calunga, era o Rudinei, era o Elbi, o Cabeleira, a turma nota 10, rapaziada que tinha uma capoeira que derivava do mestre Pop, o Pinocchio, aquela turma maravilhosa toda. Foi aí que foi o nosso início, assim, era uma capoeira inocente, mas era uma capoeira legal, do estilo da ilha, né? Como o povo daqui vivia, assim, aquela pureza que tinha o povo daqui era a nossa capoeira, né? Que era um povo, assim, mais simples, né? Que não tinha muita influência dessas cidades, das metrópoles, das cidades grandes, né? Então, a vida era assim, não era só a capoeira, mas a vida era assim, né? A gente levava a capoeira como levava a vida. A gente levava a vida, mas a vida era assim, né? A gente levava a vida, mas a vida era assim, né? A gente levava a vida, mas a vida era assim, né? A gente levava a vida, mas a vida era assim, né? A gente levava a vida, mas a vida era assim, né? A gente levava a vida, mas a vida era assim, né? A capoeira não era conhecida, né? O berimbau causava estranheza nas pessoas, entende? O rótulo do capoeirista ainda era de bandido, ladrão. Quando eu cheguei em Floripa, as pessoas não sabiam o que era capoeira. Não se falava, não estava na mídia, não se via. Então, quando começou a aparecer, as pessoas estranhavam, olhavam assim com um olhar meio desconfiado. O primeiro momento aqui era o quê? Era apresentar a capoeira à sociedade, as pessoas. Então, nós não tínhamos, não havia jogo de capoeira, entende? A ideia era se apresentar, entende? Não havia conflito, entende? A gente morava numa ilha bonita, né? Tranquila, entende, cara? O mestre chegou aí, não havia adversários, não existiam outros grupos de capoeira. Então, o mestre nos conduziu para show, para apresentação. Isso começa a mudar quando começam a chegar aqui outros capoeiristas, de outros centros, com outras experiências, entendeu? Com outras ideias de capoeirar. E aí, eu penso que houve um choque cultural entre a nossa capoeira e a capoeira dessas pessoas, entende? E isso mudou toda a ideia aqui de capoeira, mudou tudo. A mudança que começou a acontecer foi com a chegada do alemão, né? Porque o alemão foi um dos primeiros capoeiristas que chegou depois de eu estar aqui. Antes chegaram outras pessoas também. O cigano, entendeu? Com mais leveza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Sete anos eu acho que na RPE E alguns caporistas já tinham passado por aqui também Mas ninguém tinha feito um trabalho como o Mestre Pop tinha O Mestre Pop era o capoeirista que tinha um trabalho aqui na ilha E eu me impressionei com a capoeira da ilha Porque a capoeira da ilha era uma capoeira como era a ilha na época Era uma capoeira bem ingênua assim Era uma capoeira de bastante gesto técnico A galera tinha bastante movimento técnico assim Domínio corporal Mas era uma capoeira assim como era a ilha A ilha nessa época era uma ilha sem... Era uma ilha tranquila Florianópolis era um lugar tranquilo Um lugar de paz e amor Não era um lugar de... De pessoa preocupada com... A gente não tinha preocupação Uma coisa que não existia em Floripa naquela época Era a preocupação As pessoas eram despreocupadas Vitória naál klein E... Ação Trip E foi o que me encantou na época, vindo de uma cidade mais violenta, de um lugar com mais violência, chegar na ilha naquela época, com aquele astral de tranquilidade. Mas o alemão ele traz, não é uma prática diferenciada, mas talvez uma postura de capoeira diferenciada e que mexe um pouquinho com meus alunos, mexe com o pessoal mais jovem aqui, uma postura um pouco mais combativa, essa coisa mais objetiva da capoeira e isso muda um pouquinho o perfil de alguns alunos meus, mais jovens, Pinóquio, por exemplo, o próprio Calunga. Apesar de a gente ter quase a mesma idade, o alemão vem de um outro centro, de outras experiências, de outras viagens, de outra, entende? Um cara que teve a oportunidade de, primeiro que morava em Canoas, que já era um centro nervoso, e a gente morava aqui nessa ilha, nessa paz, entendeu? Então a gente acaba refletindo no jogo a maneira de viver. E aí ali a nossa capoeira, a gente começa a ter contato com uma capoeira diferente, uma capoeira com mais efetiva, com mais definições, com mais, vamos dizer, uma capoeira um pouco mais agressiva, com mais realidade, com quedas, com chutes, né? Ali a gente viu que a capoeira, opa, capoeira é uma coisa que chega pra luta, né? A gente saiu um pouco do folclore, saiu um pouco da dança, saiu um pouco daquele, daquilo que a gente preservava uma inocência e uma ingenuidade e passou a ter uma, vamos dizer, uma maturidade, né? Uma maturidade porque a gente começou a perceber que a coisa poderia ser um pouco mais do que a gente vivia, né? Foi um cara muito importante, muito importante pra capoeira de Florianópolis e pra mim, né? Da minha capoeira, até porque o alemão sempre arrojado, uma capoeira guerreira, né? Uma capoeira que incomodava no sentido de buscar o jogo pra dentro mesmo, que trouxe uma carga de capoeira com ele muito forte, um cara desbravador. Lógico que o alemão aí já vinha como a vivência do mestre, do mestre No, e aí entrou todo aquele universo da capoeira de Salvador dentro de Florianópolis via alemão. Eu comecei a jogar capoeira em 1977, na cidade de Canoa, no Rio Grande do Sul, com o Macaô, o Aloysio, e naquela época a gente não tinha um mestre de capoeira, o Macaô era um aluno já mais graduado, que jogava capoeira, e começou de uma forma informal a ensinar capoeira pra gente, e a gente foi juntando um grupo e jogando capoeira com ele, treinando assim. E a gente na época sofreu um certo preconceito porque a gente não tinha um mestre, existiam alguns mestres de capoeira em Porto Alegre, a capoeira estava iniciando na cidade, lá no Rio Grande do Sul, acho que no Sul como um todo, foi a época assim que a capoeira começou no Sul. O Macaô era filho de um militar da aeronáutica, e o pai dele foi transferido pra Salvador e ele foi junto, e lá ele conheceu o mestre No. Em 80 eu voltei à Bahia, certo, e já estava em contato com o mestre No, comecei a treinar com ele. A relação da gente aqui no Sul, e como a minha relação com o No na Bahia e a relação, não foi por acaso. Veja bem, quando eu fui à Bahia procurar uma academia de capoeira, eu passei seis meses procurando uma academia de capoeira, e eu justamente esperei pra encontrar o No. É por isso que eu digo que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Em 81 ele voltou pro Rio Grande do Sul, e a gente organizou o primeiro batismo lá, ele chegou falando do mestre No, que era um cara que jogava muita capoeira, que era um senhor do mestre capoeira de Salvador e coisa e tal, todo empolgado falando do No, e a gente organizou um batismo e conseguimos levar o mestre No pra lá em 82. Veio eu e um aluno que eu tinha formado em mestre, o Nilson, Nilson Cavalcanti. Aí viemos nós dois lá pra Canoas e tivemos um evento no final de semana, num domingo, em um colégio chamado Rondon. E aí foi quando eu conheci o mestre No, eu conheci ele em junho, julho de 1982. E logo me impressionou a habilidade, a forma de jogar capoeira do mestre No, ele tem um jeito de jogar capoeira assim, muito dele, a técnica de jogo de capoeira do No, a visão de jogo dele é um negócio que sempre me impressionou, ele parece que joga em câmara lenta. Ele é um goleiro que joga em câmara lenta, mas ele não joga aquela câmara lenta se arrastando, ele joga uma câmara lenta dele assim. Ver o mestre No jogar capoeira é uma coisa que me impressionou desde o primeiro dia que eu vi. E eu conheci ele ainda novo, quando eu conheci o No, ele tinha trinta e poucos anos de idade, jogando uma capoeira que, meu Deus do céu, encantou. Encantou a mim e a todos. Nós começamos a intensificar mais treinamento. Os que mais se destacaram foram o alemão e o Alfredo. Por que? Que eles que seguraram mais a onda. Inclusive, eles que foram, foram quem decidiram pela minha permanência como mestre do trabalho deles, porque o mestre Macaú tinha retornado para Sergipe e não despertava mais interesse em voltar do sul. Eu pensei um pouco, mas aceitei o desafio de assumir essa responsabilidade e fiz. Eu fiz com muita segurança, com muita certeza e com muita garra. E a amizade que eu fiz com ele logo me botou a pilha de ir para Salvador. Conheci Salvador, era garotão, né? Empolgado. E aí, eu consegui ir no final de 82, eu fui para Salvador para passar uns tempos lá com ele, jogando capoeira, treinando capoeira com ele. E eu guardo dessa época, assim, uma lembrança bem mágica, né? Porque Salvador naquela época, no início da década de 80, todos os grandes mestres de capoeira estavam por lá ainda, né? Não tinha essa coisa de a capoeira ter ido para o exterior, né? Naquela época, não. Naquela época, eu chegava em Salvador e estavam lá, os grandes mestres de capoeira ainda estavam lá. E o Nô era um cara muito conhecido e muito respeitado por todos. E me levou a conhecer, cara, grandes mestres de capoeira. Com ele, eu conheci o mestre Valdemar da Paixão, conheci o mestre Canjiquinha, conheci o mestre Caissara, conheci o mestre Bobó, o mestre João Pequeno, o mestre João Grande. Eu comecei a intensificar mais a minha visita até Canoas. Começamos a trabalhar muito, tivemos outros eventos. Até quando eu formei em contramestres, o alemão e o Alfredo. O alemão estava de mudança para aqui e eu falei para ele, não, tu tem que fazer um trabalho, tu tem que aceitar essa graduação. Ele não queria aceitar a graduação de contramestres. Ele pensou e terminou aceitando e quando ele mudou para aqui, realmente, ele veio fazer o trabalho. Quando eu cheguei na ilha, eu cheguei assim, garotão, né, cara? Cheguei diferente, assim, eu demorei um tempo até entender por que o pessoal aqui jogava a capoeira diferente. Não tinha muita malícia, muita maldade. O alemão jogava uma capoeira forte, entendeu? Ele imprimiu o jogo dele, a ideia dele, né? E pronto, muitas pessoas sentiram esse choque. Eu também senti. Só que eu não me fechei. Quando eu falo do alemão, eu falo com muita gratidão, entende? Porque a gente estava vivendo um sonho e o alemão chegou aqui e acordou a gente. Sabe, meu irmão, não é só isso, não, hein? A capoeira é por aqui, é por ali e foi muito bom, entendeu? Não foi fácil, né, cara? Eu sei que foi fácil, que... Não, não foi fácil, mas foi necessário. Ele traz uma realidade de uma capoeira que está sendo vivenciada em outras partes do Brasil, menos aqui, porque estava só nós aqui, então nós não tínhamos com quem combater. Não havia essa disputa, né, essa... de poder, né, tanto dentro da roda como fora. Porque daqui a pouco ele traz uma proposta, uma política diferenciada, um outro grupo. E aí surge um embate natural, né? E isso foi bom. Para meu conhecimento e meu aprendizado foi significativo, assim como a vinda de outros grupos também. Basicamente era isso, era o Mestre Pop, né, e o Mestre Cigan, e os seus alunos, né, o Cabeleira, o Pinóquio, o Calunga, né. E esses eram os caras que faziam trabalhos isolados, assim, quem dava aula, fazia um trabalho, era o Calunga. O Calunga tinha um trabalho na Barra da Lagoa. E logo já me encantei, assim, fiz amizade com muita gente, né, principalmente o Calunga. O primeiro amigo meu de capoeira aqui foi o Calunga. O Calunga, ele foi um professor, foi um mestre, foi um pai, foi um amigo. E o Calunga, ele não simplesmente dava aula para o aluno, ia embora, e o aluno não sei onde é que ele vive, com quem ele anda, o que ele faz. Não, era uma relação bem estreita, certo? Então, ele sempre foi um mestrão nesse sentido. Mostrar um lado cultural para a gente, e ao mesmo tempo, né, brother, amigo, a gente ia lá para a barra, ia para a praia jogar capoeira, depois a gente já pegava os mariscos, ia para a casa dele, preparava, comia ali, jogava capoeira. Então, era uma relação para aquela época de adolescência, de jovem chegando e tal, né, não era só a capoeira. Era um universo de relação de vivência, né. O Calunga, ele trazia uns conceitos importantes para a tua socialização, né. Principalmente na formação de um capoeirista, para não viver em fortúnios, como ser um cara violento, ser um cara inconveniente, ser um cara desagradável, né. Não ser um cara que causasse problemas às pessoas, né. Porque se você vai conviver com pessoas, é importante que você chegue num ambiente transmitindo coisas boas, em vez de causar tensões e causar problemas. Ele nunca botou pilha no grupo, ó, vamos fazer isso, vamos, ó, tem que bater, não. Pelo contrário, até quando a gente apanhava, ele, não, mas, fica tranquilo, que essa culpa não é tua. A culpa não é tua, a culpa é de quem bate. Então, fica tranquilo, o negócio é treinar, tá inteiro. Então, veja que esse foi o legado do Calunga. É legal ser legal. Acho que o Calunga plantou isso na capoeira de Florianópolis. É legal ser legal. Fugir dessa regra tem tudo para as coisas não irem tão bem. Eu me formei contra mestre. Eu e o Alfredo, lá no Rio Grande do Sul, a gente se formou junto. E para esse batismo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, eu já estava morando em Floripa e fui para esse batismo lá. Foi também o Lincoln. O Lincoln também, hoje é o mestre Lincoln, mora nos Estados Unidos, né, também aluno do Nô. O Lincoln foi para lá também. E eu convidei ele para vir para Floripa. E aí, no início de 85, o Lincoln veio e ficou morando aqui em Floripa comigo. E também foi um negócio muito legal, porque o Lincoln também, capoeira de muito treino, né. O Lincoln sempre treinou muita capoeira. E aí a gente começou, cara, a fazer muita roda de capoeira, trazer a galera do Sul, começar a trazer o Grupo Palmares, né. A galera do Grupo Palmares, Dentinho, Dindo, Alfredo, sabe. Começar a fazer esse intercâmbio em Floripa, fazer muita roda de rua. A gente começou a fazer a roda do mercado depois, antes a gente jogava na frente da catedral, no centro. E começamos a fazer essa movimentação, cara, de trazer uma capoeira diferente, trazer uma galera diferente. E essa ideia de trazer os capoeiristas, trazer essa capoeira Palmares para cá, né. Depois da vinda do Lincoln, que ficou um tempo aqui, culminou com o primeiro batismo de capoeira que a gente fez, que foi em 1987. Foi a primeira vez que o Mestre Novo veio para Floripa, né. Vem o pão de pulo com seu passo manso, birimbal, viola, força do meu canto. Dá-lhe um mestre, nego, nem teu santo ajuda, mas ser mestre mesmo aí ninguém derruba. E a rapaziada foi gradativamente se envolvendo cada vez mais com aquele jeito maravilhoso de jogar capoeira, né. Com tudo aquilo que virava sonho para a gente, né. Aquela movimentação do norte, muito lenta e muito esperta, né. Muito pronta e nada violenta. Não é nada violente, né cara. Então ali a gente viu uma essência que nós não tínhamos, né. Que era aquela malícia, aquela malandragem, aquela malevolência, aquela astúcia. Todos os adjetivos relacionados a uma arte completa, né. A musicalidade dele, os fundamentos, os toques de birimbal, os cantos. A interpretação, a fala do Mestre Novo, né. Aí ele conseguia perceber que a capoeira era uma coisa muito grande. E junto com isso, o alemão como era um gestor dessas ações, dos batizados, ele trouxe o mundo de Salvador para Florianópolis. Aí mesmo foi uma explosão. Veio o Mestre Novo, veio o Mestre John Pequeno, veio o Mestre Ferreninha, assim, de mestres mais antigos. Veio o Lázaro, o Lincoln e uma galera mais nova, assim. Que a ideia era trazer a velha guarda, né, trazer os capoeiristas da tradição, os capoeiristas que tinham a tradição com eles, que tinham o conhecimento da capoeira com eles. E trazer os caras mais novos, que estavam realmente jogando aquela capoeira para cima, para dentro, entendeu. Para fazer essa... Trazer esses dois mundos de capoeira, essas duas realidades de capoeira, o pessoal daqui conhecer, para os capoeiristas daqui conhecer. Essa que foi a ideia, assim. E depois desse a gente faz mais alguns eventos, assim, trazendo os grandes mestres de capoeira. Isso eu acho que teve uma influência muito grande para a capoeiragem de Floripa. É meu irmão, é meu irmão, é meu irmão. E aí a gente conseguiu ver uma diversidade que aí encantou. Aí Florianópolis virou um centro de capoeira no Brasil, né. Foi comum a gente ver os eventos seguirem-se sempre, a cada ano, tendo um evento grande, um evento grande, um evento grande, né. E realmente o alemão foi o cara que conseguia organizar tudo isso. Lógico que cada grupo, com seu conceito, com suas pessoas, conseguiam manifestar ajuda, manifestar tudo o que precisava para que acontecesse cada vez, de uma forma mais fantástica, os batizarem de capoeira, né. Minha jangada faz sair para o mar, vou trabalhar, meu bem querido. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um beijo bom eu vou trazer. Deus do banheiro também vamos voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Quando eu aqui cheguei, quando eu aqui cheguei, a todos eu quero louvar. Agora eu estou cantando, agora eu estou cantando, cantando, dando louvor. Estou louvando a Jesus Cristo porque nos abençoou. Estou louvando e estou rovando, estou louvando e estou rovando. Estou louvando e estou louvando e estou louvando. E na roda de capoeira, estou louvando e estou louvando. O Camarado Música Eles realmente trabalharam muito no sentido de trazer outros mestres Eu escolhi logo de cara, logo trazer mais do que nunca o mestre João Pequeno, o mestre Bobó e o mestre Ferreirinha de Santo Amaro Esses homens ficaram sendo, tipo assim, fazendo parte de um selecionado meu para a direção do grupo, aqui no sul Como se fosse uma luz, uma luz para iluminar assim os nossos caminhos É esse encontro aqui, a terceira vez que eu faço a minha presença aqui Espero que continue fazendo por muitas e muitas vezes, muito agradecido O mestre Novo e esse grupo Palmares que vá à frente, vocês de Florianópolis, ajude Essa capoeira aqui, a capoeira é nossa, a capoeira brasileira Esses postos, esse batizado da capoeira, esse senhor alemão E o rio trazido pelo mestre Novo e a cidade de Nossa Senhora, por fim, paciência Muito obrigado Capoeira, dança de rara beleza clássica A mais bela coreografia de uma raça sofrida, a negra Foi defesa de malandros, foi diversão de senhores Hoje é esporte, é folclore de uma terra amarela e verde, Brasil Dos negros e escravos, a dança tigreira Ontem foi luta de bravos, hoje pra nós, capoeira O mestre Novo foi muito importante pra toda a capoeira da ilha, né Pela pessoa dele mesmo, um excelente capoeirista, né Um fundamento, uma sabedoria, muito conhecimento, muita vivência na capoeira Então isso trouxe uma bagagem muito grande pra nós, né Pelo contato com ele, pelo fato de ele também abrir o acesso pra outros mestres, né E trazer esses outros mestres pra cá, né Que foi isso aí, foi como se a Bahia tivesse vindo aqui Foi aberta uma porta pra ele aqui no sul, né E ele abriu a porta pro pessoal do norte, nordeste, entende Isso mostra a nobreza dele, entende Ele poderia ser o único conhecido e exaltado Não, cara, ele trouxe aí, entendeu Ele, 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 como a capoeira é do mais velho pro mais novo Foi, não, eu não venho só Eu trago também meus mestres, minhas referências Florianópolis tem uma influência muito grande da capoeira da Bahia A forma da capoeira da Bahia, assim, né Isso a gente deve tudo ao mestre No, porque Pra ter a moral de trazer os mestres, pra ter a moral de falar com os mestres Eu conhecia os mestres, conhecia os mestres através do mestre No Mas sempre foi o No encabeçando de convidar os mestres naquela época pra virem, entendeu Os caras pra sair da Bahia naquela época não era assim, cara A galera era emburacada dentro de casa, né Então o No tem essa influência direta, assim, de ser o cara que foi o Ele foi o porta-voz nosso, né Junto a essa capoeiragem da Bahia Ele, né, eu entrava em contato com ele Ah, No, vamos trazer fulano de tal Ele, tá, então vou lá O No saia lá da casa dele Sem grana, botando a grana dele pra ir lá convidar o Por exemplo, o Ferreirinha lá em Santa Amara, né O Bobó lá, né Então ele ia com o Curió e ele ia lá E como o No era um cara sempre muito respeitado pelos mestres, né O No foi o cara que possibilitou a vinda desses grandes mestres de capoeira Que vieram visitar a gente, né O que eu vejo hoje aí, infelizmente, cara É os professores de capoeira, os alunos de capoeira, entendeu Jogando no lixo seus próprios mestres Hoje, na atualidade, entende E o No fez o inverso Quer dizer, ele também nos ensinou isso A valorizar, entendeu, cara, as bibliotecas, né Porque quem sabe quem viveu a capoeira é um legado, entende Entende, então foi um exemplo de humildade, de respeito, ancestralidade, né Entende, cara Coisa que tá, entendeu De gratidão Porque se o João Pequeno, o Bobó, né Essas pessoas foram referência pra ele de certeza Ter uma forma de agradecer, de ser grato É pôr no contexto, entende A gratidão não anda na moda, cara Entende Isso é a nossa sociedade aí, ó Entendeu Não existe mais gratidão, né Então, um grande exemplo, né, cara De gratidão, de humildade e respeito aos mais velhos Então, a gente teve uma oportunidade muito grande, né Com ele, né Então, foi uma ascendência, assim, na capoeira muito boa Por essa oportunidade, né De ter conhecido ele E dele ter adotado a gente também, né Porque o fato de ele ter adotado Isso aí também abriu, né De ele poder ensinar a gente De poder dar aula, de poder, né Passar os conhecimentos dele mesmo, direto, né O mestre No É um exímio professor Ele ensina o que ele joga A didática dele é o que ele faz Isso é verdade absoluta Quando a capoeira ganhou o mundo E os mestres de capoeira viraram celebridades Isso... É... E eles acreditaram Eles começaram a não ensinar mais Eu conheço alguns bambas da capoeira Entendeu? Do mesmo nível do mestre No Que não ensinam, cara Não ensinam Entende? E aí E aí Se inscreva no canal Quase mestres, na verdade Eles ainda precisam de algumas coisas para se tornar aquilo que já se intitula Já o mestre nos sobra Porque é o que eu digo, ele é a própria natureza da capoeira O começo da nossa relação com o Lô Não foi muito legal também Também foi bom Porque eu penso que tudo tem que ser conquistado A coisa teve que ser, sabe? Devagar Para a gente poder ter acesso depois a Salvador E ir na casa do mestre E ele nos levar, né? Foi o Cicerone lá, nos levou para todos os lados Já havia um tempo de negociação, vamos dizer assim Entende? E a gente buscava isso, né? A gente queria isso A gente queria aprender essa capoeira Aprender essa... Sabe? Conhecer as pessoas e tal, né? E nada melhor do que ter o Lô como... Como a ponte, né, cara? E com a maturidade Que a gente viu o mestre Nô Mesmo sendo o mestre Imaturo em algumas coisas Naturais, como qualquer ser humano Mas a gente conseguiu ver Uma evolução dele como pessoa O engrandecer do grupo Palmares Que isso foi muito legal Como esse cara foi catalisador De relações Como esse cara fez o intercâmbio Entre um país, dentro de um país Como ele fez a gente conhecer Salvador Como é que esse cara me aceita na casa dele, bicho? Então a gente indo para a ilha de Itaparica Entrando na mata com ele Essa madeira é boa Tem que tirar nesse mês Tem que tirar nessa lua É assim que tu prepara a vara É esse que é o som Esse minimal não presta Essa cabaça não está de acordo Olha essa música Isso é chulo Isso é ladainha Isso é corrido Só quando tu passa um mês do lado do Nô E tu vê aquele cara, bicho Dando aula E te tratando com cuidado E tu perguntando Ele vai passar de novo E tu pergunta Ele passa de novo E tu ia perguntar tecnicamente Como é que faz para derrubar Como é que faz para sair Ele tinha 10 saídas E 10 entradas Eu me identifiquei logo Capoeira Angola E principalmente com o estilo do Nô E quando tu fala Nô Tu vai falar uma gama de capoeiristas Que andavam em volta dele Dando suporte Que a gente via Que era fruto dele mesmo Pela atitude Pelos movimentos Pela filosofia Pelo fundamento Principalmente Da capoeiragem Essa coisa de cobrar bastante A musicalidade Os fundamentos de roda De chamada Isso para mim Isso me ensina Que é assim que tem que fazer É aprender a capoeira Tentar aprender a capoeira E ensinar Porque tu vai numa roda de capoeira Na rua E tu te resolve Com aquilo É isso que tem que ensinar Para o teu aluno Não é uma coisa fantasiosa Não é uma coisa fantasiosa Não é uma coisa fantasiosa Uma votação 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 Conheci a Bahia naquela época Eu me mareavinei com o lugar, fiquei alucinado com Salvador naquela época Conheci muitos capoeiristas grandes e sobretudo conheci a linhagem do Nô, o pessoal da linhagem do Nô e dentro dessa galera da linhagem do Nô o capoeira que eu mais me identifiquei foi o Mestre Braulino Eu sou o Braulino o pessoal me chama de Mestre Braulino Na Bahia me conhece como Braulio ou Braulio de Nô Por que de Nô? porque eu venho da formatura do Mestre Nô eu treinei com ele me formei com ele e andava muito junto com ele e as pessoas Braulio, Braulio de Nô quem é Braulio? Braulio de Nô Braulio de Nô, Braulio de Nô, Braulio de Nô até hoje porque o Braulino e o Braulio naquela época o Bralho que nem diz o mestre o mestre de uma pequena chamada de Bralho ele era um cara muito disposto jogava uma capoeira do jeito que eu gostava um cara que jogava uma capoeira pra dentro um cara disposto cara não tinha tempo ruim pra ele não em tudo que era roda de rua que tinha o Braulio tava né e as festas de laigo eram pra mim uma novidade uma coisa aquela explosão de alegria aquela galera na rua aquela uma coisa bem totalmente diferente do que era aqui o Sul né com todo aquele movimento de capoeira a gente jogava capoeira todo dia o Nô ia todo dia pra algum treino pra alguma roda que nós estávamos numa roda de capoeira na festa da Pituba e era uma roda boa roda de capoeira boa boa mesmo e eu não sei quem chegou pra o mestre e perguntou quantos mestres de capoeira tinha na roda e o mestre chegou pra mim e falou assim Braulino o rapaz aqui tá perguntando quantos mestres de capoeira tem na roda eu disse que tem eu e você então de hoje em diante você passa a ser o mestre de capoeira eu abracei a ideia e desse dia em diante eu passei a me comportar como um mestre passei a melhorar procurei melhoras procurei buscar conhecimento procurei treinar mais que era pra quando chegar nas rodas de capoeira do lado dele eu entrar na roda e o pessoal dizer Braulino Braulio é aluno do Nô o mundo do Nô o mundo do Nô olha o 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 Nô porque a capoeira Angola ela tem uma diversidade muito grande não se limita Não se limita a determinados espaços, que é só no chão. Não, não tem nada disso. Mesmo porque na periferia de Salvador era muito exigido do praticante ter muito mais agilidade, ser um pouco mais agressivo. Sempre foi uma característica da periferia. Para que o indivíduo pudesse sobreviver. E é diferente de um centro histórico lá de Salvador, onde tem muita visita de turistas. É diferente. Na periferia a situação é outra. Eu sou da periferia. Eu sempre vivi e convivi na periferia. Quando a gente chegava na roda, a gente era bem recebido. A gente chegava, tocava, jogava. Se tivesse de bater, batia. Se tivesse de apanhar, apanhava. Isso ia depender dos condutores das rodas. Toda roda de capoeira que o mestre chegou, ele sempre foi bem recebido. Ele foi uma pessoa que sempre foi do bem. Ele entrava, jogava a capoeira dele e não era de guerra com ninguém. Se tivesse de dar uma rasteira, ele dava. Se tivesse de tomar, ele tomava. Mas ele sempre entrou e saiu como um capoeirista deve chegar, entrar e sair. Vivia capoeira de noite. O Nô sempre viveu capoeira de noite. A vida dele sempre foi capoeira. E eu admiro muito isso. Eu acho isso uma coisa muito legal. Uma dedicação à arte, à cultura. Uma dedicação de amor. Uma dedicação não voltada somente para a grana. O Nô naquela época mesmo tinha uma dificuldade financeira muito grande. Mas o amor pela capoeira era uma coisa dele. A capoeira para ele era como respirar, como comer. Talvez até mais importante do que comer. Porque muitas vezes não tinha comida em casa e saia para jogar capoeira. Também o fato dele ser um reconhecido na Bahia e ser uma pessoa benquista pelos outros mestres. Então isso também fez com que a confiança dos outros mestres de passar as coisas para a gente também foi importante. Se não fosse o mestre Nô, a gente não teria acesso a tanta informação dos outros que tiveram por aqui. E o mais impressionante era como um jogava diferente do outro. Aí a gente começou a ver as diferentes formas de você expressar a capoeira. Se a gente prestar atenção na gente, a gente vai ver o que a gente sente. Entende? E a gente, ao sentir, a gente expressa. Entende? Então a capoeira eu acho que também passa por aí. O fato de tu respeitar o teu sentimento. Na minha capoeira há elementos de muitas pessoas, mas transformado a minha realidade. Entende? Agora, tu querer fazer exatamente como faz fulano, como faz beltrano, aí tu esquece de ser você mesmo, cara. Não está valendo. Só pode sentir isso ou aquilo. O que é isso, meu irmão? Isso é escravizar. A capoeira, para mim, é necessidade. Então, se o berimbau toca em cima, a necessidade é em cima. Se tocar no meio, entendeu? Enfim, a capoeira é a necessidade. E se o cara é capoeirista, ele vai dar um jeito. Se a vida ou alguém te imprimir, tu vai ter uma maneira. Tu vai arrumar uma maneira, entendeu, cara, de sair, de resolver essa necessidade. Isso, para mim, chama-se capoeira. O estilo é teu. Eu tenho muita influência do que eu aprendi com o Nô da capoeiragem. A capoeira, para mim, ela me moldou o meu espírito, a minha forma de pensar, a minha forma de raciocinar. E isso tudo eu devo a essa convivência. Primeiro com o Makaô, que foi um grande capoeirista. E, sobretudo, ao mestre Nô, um cara que me passou muita coisa da vida. Eu devo muito do que eu sei da minha vida. Não só da capoeira física, corporal, mas da minha vida, da minha forma de pensar. Eu devo ao mestre Nô, assim, ao jeito dele agir, à forma dele pensar. Depois do Alemão, chegaram aí o pessoal da Capoeira Regional. O pessoal da Muzenza, o pessoal do Abadá e outros grupos aí. Enfim, a ilha tinha capoeira aí, numa época aí. Entendeu? Acho que resolveram morar tudo aqui. E foi excelente, entendeu? Isso nos obrigou a pensar, a rever, enfim, né, cara? Eu acho que nada está parado no tempo, né? O tempo, ele transforma a cultura, transforma costumes. Eu acho que com a capoeira, aqui em Florianópolis, ela não foi diferente. Naquele período de romantismo, né, de deslumbramento, desabrochar da capoeira, né, que era uma coisa contagiante, né? Eu acho que esse tempo ficou no passado. Eu acho que a capoeira, ela se populariza, mas se vulgariza de uma certa forma também. Mas a gente precisava de todos os tipos de capoeirista para aprender a conviver com as diferenças. E eu acho que esse é o grande sentido da capoeira, é você chegar perto de um cara, jogar a capoeira com ele sem conversar. E a linguagem corporal conseguir transmitir às pessoas o que cada um representa, o que cada um é de verdade. Essa onda que Florianópolis conseguiu se manter durante um tempo, de uma capoeira de raiz, assim, e que hoje são aí os professores, os contramestros, os caras que estão dando aula em vários lugares, né? Essa galera que conviveu essa capoeiragem de rua, essa capoeiragem... Essa época, na realidade, é uma mistura que eu vejo, assim, de um período muito legal da cidade, um período daquela transição entre uma Florianópolis pra cá, pra cá, pra o que virou hoje uma metrópole, né? Florianópolis hoje é uma metrópole, assim, né? Uma cidade cheia de contraste, né? De gente de tudo quanto é lugar. Eu vejo que a capoeira vivenciou isso, né? Inclusive a formação das bandas de música, né? Tu vê assim, pô, quantos capoeiristas estão nas bandas de música hoje de Florianópolis, né? Eu vejo que a capoeira tem uma influência muito grande. Nisso, né? Uma galera que... Várias bandas aí, o Das Aranhas, a Missiva e outras bandas que tem aí, né? Música Eu sou um dos músicos do Daz Aranha, nós começamos em 90, 91, 92, aí começa a nossa banda. Importante ressaltar que quem fortaleceu o movimento da música autoral em Santa Catarina foi a capoeira. A capoeira foi a pedra fundamental, a capoeira foi o espírito da coisa para o fortalecimento da música autoral em Santa Catarina. Tanto que a música mais importante do Daz Aranha é a música de capoeira, a música Vagabundo Confesso, de Nestor Capoeira, que a gente construiu ela de um jeito, tirou uma coisa daqui e dali, transformamos uma obra em outra obra. O que foi que me deram pra levar pra dona Janaína, que é sereia no mar? Pente de osso, laços e fritas, pra dona Janaína, que é moça bonita. Que é moça bonita. Mas o que é fundamental entender? Que o público que ia aos shows do Daz Aranha, em uma época em que a música cover era o grande lance em Florianópolis, o Daz Aranha vem com uma identidade gerada por música própria, gerada por ideias que falavam de coisas locais, e com uma música que falava de capoeira. Então essa música estourou no Brasil, foi o impulso do Daz Aranha. E o nosso público era o público da capoeira, era o público do surf, sempre teve muito associado com o Daz Aranha. Mas a capoeira, os capoeiristas foram a pedra fundamental pra confirmação do Daz Aranha como uma banda importante pra Santa Catarina. A gente botava a capoeira no show porque eu e o Jerry, na época, a gente tinha um jogo de capoeira que era legal, e quando a gente fazia isso no palco a galera pirava, né? Eu e o Morel jogávamos a capoeira junto, ia surfar, quer ser capoeira, ia jogar bola, quer ser capoeira, ia pra rodar junto, viajar junto. Então a capoeira tava mais do que tomando conta da gente e a gente acaba expressando aquilo que a gente é, né? Então a gente tinha esse momento porque a capoeira merecia essa retribuição também. Porque era inegável como a nossa formação de capoeirista era transmitida na nossa música. E quando a gente fazia um ritmo e jogava uma capoeira era um momento de confirmação. A gente fazia um ritmo e jogava uma capoeira. E salveu amor, salveu amizade! Mulher da Capoeira! Florianópolis, de 30 anos atrás, era uma Florianópolis calma, provinciana, uma cidade extremamente acolhedora, onde você via aí os manezinhos da ilha por todos os lugares, por todas as regiões. Mas não havia tanto turismo como hoje, não havia tanta imigração de pessoas de outros estados como existe hoje. Da época dos nossos 18, 20 anos de idade, tudo mágico, tudo mágico. Atravessava uma trilha, atravessava uma trilha, abria a trilha, uma praia maravilhosa. Aí você vê o quê? Você vê o ser humano, a ilha fazendo parte da vida dos seres humanos, e aí junto com a ingenuidade e a inocência que se apresentava em todas as comunidades, uma comunidade mais apreensiva, com um pouco mais de medo, um pouco mais invadida por outras pessoas, o que gerou aí, vamos dizer, uma alteração no comportamento da cultura também, alguns benefícios e alguns malefícios. Mas de tantos terrenos que venderam, hoje a gente não encontra mais cebolinha e salsinha. Porque queira ou não, tu ir na vizinha pedir, ô dona Almerinda, tem uma salsinha, ô meu filho, tem, o Marte não está muito bem. O Marte também, eu vi o seu Marte, o seu Marte já te contava uma história e ali tem uma relação social. Aquele cheiro da ilha, do fogo no final do dia, das folhas do terreno, aquela gritaçada da criançada, a batida do boi de mamão, a própria capoeira, o som da capoeira no mercado, tudo aquilo a gente foi, realmente foi ficando, foi ficando, foi ficando. E tudo era novidade, cada coisa que vinha de fora era uma novidade, né? Inaugurava, por exemplo, uma loja grande e todo mundo ia, era uma festa, né? Só para ter uma ideia, no aniversário de Florianópolis, nós éramos uma das atrações principais com a capoeira. A gente levava uma criançada, fazia uma roda de capoeira no palco e era uma das principais atrações, era o coral e a capoeira. Mas eu vejo que hoje a nossa ilha está muito interessante pelo que já foi, não pelo que está se tornando, certo? Eu acho que, politicamente, legalmente, Florianópolis não é tratado como uma ilha, não é tratado como uma ilha. A ilha só cresce quando a maré é seca. Eu acho que é isso que tem que entrar na cabeça dos gestores. Essa ilha só cresce quando a maré é seca. A capoeira é uma ferramenta poderosíssima, entendeu? Tanto é verdade que eles tentaram acabar com a capoeira. Eles tentaram matar os capoeiristas, sabe? Depois foi contravenção penal. Isso está na história aí, entende? Porque a capoeira embatia mesmo, apavorava mesmo. Os capoeiristas, eles devolviam, sabe? O que eles, o que o sistema aí, o que a elite fala que é bagunça, desordeiro. O que eles tentaram? Amém. 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 Capoeira saiu do gueto, saiu do lixo, entende? E subiu os patamares da sociedade sem espírito, sem causa. Eu não quero isso, cara. Eu quero é dente na boca. Entendeu, cara? Eu quero a universidade para ter igualdade de condições para lutar nesse sistema escravista que ainda está aí. E a escravidão, meu filho, não acabou. A escravidão está aí, ó. Salário mínimo, ônibus lotado. Entende, cara? É só pancada, meu. Todo mestre de capoeira tinha que ter bem claro essa causa. Entendeu? De não permitir, sabe? Que a capoeira fosse adotada pelo sistema escravista. Entendeu, cara? E transformada num produto. Que a capoeira fosse adotada pelo sistema escravista. De não permitir, sabe? Ainda estou a capoeira. Ainda estou a capoeira. Ainda estou a capoeira. Eu quero parar agora, já não vejo condição Vou dar mais uma sobrinha, ai meu Deus, meu perigo e pau na mão Ai meu Deus, meu perigo e pau na mão Ai meu Deus, meu perigo e pau na mão Tem uma frase que eu gosto muito do mestre Ratinho Porto Alegre Que ele diz assim, a capoeira é a arte de resistência popular Então, a capoeira, ela por si, ela já, se for ver o histórico dela, já é isso É uma arte de resistência popular, vindo lá da escravidão em busca da liberdade Coisa que liberdade a gente tem que conquistar todo dia Tu imagina se a gente não tivesse mudado a ideia e estivesse ensinando para cada pessoa, cada criança Que a capoeira é isso aqui, meu filho E a criança cresce com uma causa É ensinar para as crianças que o mais importante não é o tênis, é o pé Os teus pés te levam Entende, cara? A gente está numa cultura que a gente tem que ter para ser Mas o sistema não te dá condições de ter Então tu vai roubar, vai virar traficante Depois tu quer criar mais cadeias Quero diminuir a idade penal Não, essas crianças são vítimas Entende? Mas se tivesse a capoeira trabalhando em sentido anti-horário Dizendo que o pé é mais importante que o tênis Entende, cara? Só que aí o capitalismo também não avança Então acho que ser capoeirista está envolvido com a comunidade Que é uma coisa que a gente percebeu em vários capoeiristas O envolvimento com a comunidade O envolvimento com crianças, escolas, instituições Porque a origem da capoeira, no meu conceber, é o seguinte É ter a inteligência suficiente para desgastar o sistema escravocrata Que é o que vivia na época E usando o seu corpo como arma, a sua inteligência na organização E esse legado, essa tradição cultural que vem Que os negros foram trazendo para os brancos, mulatos Essa mistura étnica que a gente tem no Brasil Chega em alguns mestres de capoeira E que passam para a gente isso É como viver Não é só como ser um capoeirista, como jogar É como viver, é como saber andar É como saber se relacionar É como ter inteligência de saber discernir Quem é o político que está falando certo Quem é o político que está falando errado É saber que a gente tem que ter um... Saber se posicionar, assumir os lugares Porque se a gente não assume os lugares, alguém assume e faz Um mestre de capoeira é uma construção Uma construção na vida, nas pessoas Do lugar onde ele está Reconhecem ele como tal Por exemplo, o mestre No Eu andava com o mestre No na rua, ninguém chamava ele de No E aí mestre? É um reconhecimento popular A população, as pessoas de onde ele vivia Reconheciam nele um mestre A bananeira caiu 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 Boa viagem Essa chegada do alemão aí E com a chegada do alemão A vinda do Nô Do mestre Nô Pra cá E com a vinda do mestre Nô A vinda de outros mestres Entendeu? Lá da Bahia Que a gente sonhava em conhecer Eles estiveram aqui, cara Entende? Foram feitos aí Três grandes eventos aí Do grupo Palmares aqui Que trouxeram a Bahia pra cá E também não só Não só essas pessoas Mas teve aí o Bandeira O mestre Bandeira Teve aí o mestre Braulino Que também é do mesmo grupo Teve aí o mestre Sergipe O mestre Piton O mestre Sinhozinho O mestre Monsueto Entende? Isso A nossa capoeira Ainda estava em formação A nossa ideia Porque a primeira ideia Era se apresentar E depois nós ficamos perdidos Entendeu, cara? Sabe? Sem saber pra onde ir realmente Teve gente Teve gente que parou a capoeira Teve gente que se isolou Teve gente que mudou de cidade Então a gente teve que se desdobrar Em quatro, cinco Pra poder sobreviver E estar junto aí E isso A dificuldade gera facilidade Então a gente Todo esse trabalho forte da capoeira Que foi feito aqui na ilha A gente acabou absorvendo E fortalecendo a nós Eu tive um privilégio Que eu acho que poucos aqui tiveram Que foi começar a capoeira muito cedo Em 77 Eu tinha 10 anos de idade E eu vi Uma fase da capoeira morrendo E viu essa fase começando Então eu posso fazer Essas comparações Entende, cara? Então não foi fácil pra ninguém Mas com a vida De todas essas pessoas pra cá E pela necessidade Começamos a formar A nossa identidade Que eu chamo de capoeira da ilha Não é capoeira na ilha É capoeira da ilha Entendeu? Forjada com elementos De muitas pessoas Entende, cara? Isso Passou-se aí 20 anos, cara Entende? E nós temos hoje Uma identidade Própria Com elementos Como eu falei De muitas pessoas E nós temos hoje 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 Obrigado.